Fala galera, tudo beleza? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br Estamos dando continuidade a nossa aula de Adobe Illustrator e hoje a gente vai estar falando sobre a ferramenta de Image Trace que é uma ferramenta basicamente de vetorização de fotos e imagens que o programa oferece. Vamos lá então? Então o meu Illustrator já está aberto, está aqui. E antes disso eu vou escolher uma imagem para a gente poder fazer uns exemplos. Então vamos pegar aqui, vamos para cá para baixo. Vou pegar essa foto aqui dessa modelo, vamos trazer aqui para o Illustrator, pronto. Então a gente já importou a imagem para o Illustrator, ela é uma imagem bitmap, a gente pode perceber isso quando a gente aproxima bem que a gente passa a ver os pixels da imagem. Se você tiver dificuldade de visualizar a tela, a sugestão aumenta a resolução da aula porque essa aula tem até em Full HD para você poder ver os mais detalhes. Mas então? Então temos essa imagem que é uma imagem bitmap. Quando você seleciona essa imagem dentro do Illustrator, ele tem o comando de Image Trace que é justamente o comando que a gente vai estar vendo agora. E a gente vai clicar nele assim, só dar um clique apenas e ele automaticamente converte essa imagem em vetor. Aí você pensa, poxa, mas ficou feio para caramba, ela ficou até com a cara mal. Por quê? Porque se você for ver aqui em Preset, existem vários efeitos pré-determinados e o que está habilitado aqui é o Default, que é o padrão. Então a gente pode escolher outros e cada um deles vai ter um parâmetro específico que vai fazer com que o resultado fique bem diferente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui Shades of Grey, é tons de cinza. Ela vai ficar com uma fidelidade muito maior e, porém, tons de cinza. Quando está terminando aqui, beleza, está lá a nossa imagem. Você consegue perceber que ela é um vetor quando você aproxima, ok? Você pode perceber que é um vetor, porém, quando você distancia, fica quase imperceptível. Então vamos agora converter, por exemplo, em High Fidelity Photo, que é a foto de alta fidelidade. Ele vai fazer o mesmo cálculo. Demora um pouco mais, justamente porque ele tem que fazer uma barredura em toda a imagem, vetor dos contornos, bordas e, enfim, analisar cores. Então é isso que ele está fazendo. Pronto, terminou. Aí você pensa, poxa, não parece um vetor. É, realmente não parece. Mas é um vetor. Se você aproximar bem, você pode perceber que é um vetor. Ok? Certo? E, apesar de um vetor, ele fica estilizado. Então não deixa de ser uma espécie de filtro, de efeito na sua foto. A gente costuma utilizar muito esse comando, sim. Não muito, mas a gente usa. Quando a gente quer utilizar alguma imagem que a gente pega da internet, que está em baixa resolução, ou o cliente fornece alguma imagem em baixa qualidade, que não está com a qualidade satisfatória para você usar, aí você pode tentar converter ela em vetor, porque ele vai fazer esse efeito estilizado na imagem e vai converter ela em vetor. Então, se o resultado dessa conversão, desse 3, se for bom, satisfatório, é interessante porque você vai poder usar essa imagem à vontade sem ter esse problema com resolução, uma vez que a imagem passa a ser vetorial. Então é um recurso interessante você estar experimentando. Aí a sugestão é você experimentar aqui esses presets. Se você quiser precisão e o mais próximo possível da imagem, é sempre esse aqui, o primeiro, que é High Fidelity Photo. Mas vale a pena experimentar os outros, cada um tem um efeito diferente. Além disso, existe um botão aqui, esse botão aqui, que abre uma janela de Image Trace, um painel. Da mesma maneira que você pode inserir essa aqui em Window, Image Trace. É o mesmo comando, ok? Então vou clicar aqui em Image Trace. Abre o comando de Image Trace. O que essa janelinha faz? É bem simples. Você vai pegar aqui qualquer um desses parâmetros. Repara que High Fidelity Photo é justamente o que está aqui, habilitado. Aí você pega esse parâmetro e você vai customizar esses valores para você refinar ainda mais o seu trabalho. Então você pode aumentar ainda mais o nível de detalhe que você vai estar usando para converter essa imagem em vetor. A quantidade de cores que está sendo utilizada na imagem e o nível de detalhamento do path, das esquinas e o noise, que são os ruídos. Por exemplo, uma manchinha na pele, ela é um noise, pode ser utilizado no ruído da imagem. Então se esse ruído for menor que 5 pixels, o programa vai ignorar ele. Se for maior que 5 pixels, aí ele vai ser traçado e vai virar um vetor. Então existem esses parâmetros que você tem que ir experimentando. Tem aqui os presets. Essa janela, como eu já disse, essa aqui via o Window ou aqui. Beleza? Então o comando de Image Trace é esse. Depois que você aplica um parâmetro aqui, você pode estar trocando. Ele vai recalcular. Se eu escolher qualquer um desses agora, ele vai recalcular e vai me entregar o resultado. Agora isso só é possível porque ele está mantendo as informações originais da imagem. É aquele conceito de edição não destrutiva. Porém isso limita que você não consegue acessar os vetores dessa imagem. Aí você pensa, mas como é que eu vou conseguir acessar? Aí você tem que apertar o botão Expand, que é expandir. Então ele vai, digamos assim, ele vai deixar e descartar as informações originais da imagem e vai literalmente convertê-la em vetor. Aí você vai poder editar esse vetor. Então cliquei. Esse monte de pontos azuis é justamente o contorno de cada um dos vetores que está selecionado. Vou clicar fora. Olha, repara que só de botar o cursor em cima, ele já indica qual é a parte da imagem que eu estou selecionando. Se eu deletar, eu deletei uma parte da imagem, que é o vetor. Ok? Então esse comando de expandir, uma vez que você converte ele, você expande essa imagem, você não tem mais acesso àquele painel para mudar o preset. E nem aqui no Image Trace ele deixa de ter função, porque ele descartou as informações originais e já entregou o resultado final. Nesse caso, já é um vetor. Você só perde essas propriedades aqui. Então seria interessante você manter uma duplicata da sua imagem original para você, caso queira usar um outro comando. Ou você manter a sua imagem no computador e porta de novo e faz. Beleza? Então só vai ser importante você entender isso. Então esse é o comando do Image Trace. Se você tiver alguma dúvida sobre o uso ou comentário, você pode fazer aqui, que a gente responde com certeza. Se você curtiu o vídeo, se você gostou da aula, vai ajudar a gente bastante. Se você der aquela curtida, vai ajudar a divulgar o trabalho. E a dica é você se inscrever no nosso canal. Se inscreva aqui no canal, porque a gente está fazendo aulas completas, curso completo de Illustrator, de Photoshop, Apple Motion e algum outro software que já estão sendo preparados. Então quando você se inscreve no canal, você é avisado por e-mail, você não perde as aulas. Você é avisado de primeira mão. Então isso é muito interessante. Então se você quer realmente aprender a mexer nesses programas, computação gráfica, design, então eu aconselho você se inscrever no nosso canal. Beleza? Então eu espero mais uma vez que você tenha gostado e até a próxima vídeo aula. Tchau, tchau.